Seleção Brasileira. A de hoje foi outra manhã de exames médicos para os jogadores da seleção. Eles estiveram no Hospital da Lagoa, no Rio. O repórter Raul Quadros foi lá e viu alguns momentos de muita descontração. Num rápido intervalo aqui, nos exames clínicos no Hospital da Lagoa, os jogadores careca Jorginho e Mário Sérgio chegaram aqui à sacada do hospital para olharem os cavalinhos lá embaixo. Cavalinhos que é um negócio que o Mário Sérgio entende muito. Jorginho entende de cavalo? Não, eu acho que não. E careca? Também acho que não. Mas você sabe tudo. Eu conheço porque desde menino que eu frequento hipódromos e tenho como lazer as corridas de cavalo. Depois das brincadeiras, a volta aos exames clínicos feitos pelo médico Leônidas de Piero Novaes. Depois dos clínicos, foram feitos de raio-x, ouvido, nariz e garganta. Finalmente chegou a hora de ir ao dentista. A pior hora, seguramente. E para chegar até o odontologista, alguns jogadores, mais o médico Arnaldo Santiago e a própria equipe da TV Globo, passaram por um pequeno susto. O elevador saiu do décimo andar e quando chegou no primeiro, a porta não abriu. Passado o susto, um momento de descontração antes do exame odontológico. Até o dentista quis um autógrafo de...